E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera vamos tentar aqui fazer um teste que vai ser um quanto ousado e maluco, eu não sei se vai dar certo, mas se der certo vai ficar muito muito legal. Bom galera, é o seguinte, é impossível você fazer dois trens se chocarem no jogo, não tem como, essa possibilidade não existe, só se criarem um mod que inclua mais um trem nos trilhos e assim a gente chocaria dois trens, mas sabemos que tem aquela missão que até é melhor que CJ, aquela missão em que o Trevor sobe em cima do trem, e lá no final, naquela ponte os dois trens se chocam e eles acabam pegando ali uma joia, uma parada assim, não sei se vocês estão ligados dessa missão né, e o que a gente vai fazer? Provavelmente vocês devem ter visto um vídeo aqui, até o mais recente aí que deu muita visualização, foi eu tentando parar o trem bala com o Thanos, certo? E, esse mod além de mudar a skin do trem, ele deixa o trem super rápido, como se fosse realmente um trem bala né, e eu fiquei pensando, cara, se esse trem normal do jogo, tá com essa velocidade absurda, imagina os dois trens se chocando, ó, você vai ver que vai passar um trem agora, Vamos ver aqui, é muito rápido velho, tocou a buzininha do trem, ó lá, ó, então ó, vocês podem ver que ele tá com uma velocidade alterada, acima né, do trem normal do game, então a gente vai tentar fazer essa missão, É, pra saber se lá no final o que acontece se os dois trem bala se chocarem, maluco, se é o Zé Ruela, caraca mano, mal hein, bom, então vamos começar aqui a missão galera, e vamos ver o que vai acontecer lá no final, lá, se os dois trens balas vão, é, vão bater de frente, inclusive eu acho que a gente vai até pilotar né, Mas, não sei se você não me engano, na missão, o, 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 o Trevor né, ele acaba pilotando o trem, então bora lá pra ver o que vai dar, muito bem galera, ó, já tô aqui na missão, eu peguei até o controle, porque, vamos ter que rampar em cima do trem, malandro, vamos ver, se eu vou conseguir rampar aqui em cima do trem, mano, será que o trem bala já vai tá a milhão? Ó, eu, eu instalar o mod de pilotar o trem, pra ver qual é a velocidade que ele pega, tá ligado, mas, inclusive eu até vou arrumar aqui o, o, o velocímetro, peraí, depois a gente faz o finalzinho aí, eu, se eu ligar o velocímetro aqui, pra gente saber mais ou menos a velocidade que o trem, que o trem bala pega, Olha lá, o trem bala lá, ó, caraca, tá com a skin, mano, mas não tá tão rápido, tá maior, velho, olha aí, olha lá, tá mais rápido que o normal, mas eu não tô sentindo ele tão rápido como, como aquele lá que a gente mostrou não, mas ele tá mais rápido, aí, muito bem, Nossa, foi a rampada, foi a rampada, foi a rampada violenta, o trem não tá rápido, velho, o trem não tá rápido, vamos lá pegar o trem, é, ó, eu tô sentindo ele devagarzinho, acho que o jogo tá segurando ele, ou, sei lá, realmente a velocidade dele não é tão rápida nessa missão, mas a princípio ele não tá rápido, hein, Caraca, que demora pra chegar lá na frente Esse aqui é maior, né, que o no, ó, vamos adiantar o bagulho aqui, que eu tô, tá, tô caindo, eu caí, eu caí, aí, muito bem, subiu no trem bala, moleque Olha lá, caraca, moleque Eita Cadê o piloto? Caraca, a cabeça dele lá em cima Tamo pilotando Tamo pilotando o trem bala Ó, vou colocar o velocímetro aqui pra gente ver Aí, botei um velocímetro Nossa, mano, ele tá travado em 200 km por hora, olha lá, ó Tá vendo? 197 Mas o trem normal, ele não pega isso, velho Tenho certeza, o trem normal, ele não pega 200 km por hora, galera Ele pega mais ou menos uns O trem normal, ele pega mais ou menos uns 120 140 km por hora Então aquilo ali tá um absurdo já, a velocidade Vamos ver, aqui é ali que eles batem, mano Caraca, mano, se o trem bater vai ser muito louco Vamos lá É agora, hein Fechou o jogo Fechou o jogo What the fuck Caraca Por que crachorra? Será que é por que Bom, galera O jogo acabou fechando Eu não sei por que Não sei, velho Será que é muita velocidade um com o outro? Eu vou tentar pela segunda vez, beleza Vou tentar pela segunda vez É... Eu vou tirar alguns mods aqui Deixar lisinho Porque talvez o jogo forçou demais Vamos fazer o teste Vou tirar praticamente todos os mods que eu uso Só vou deixar o Da velocidade do trem Do trem bala Pra saber aí se Se não vai crachar, beleza? Então bora lá fazer isso Galera, seguinte Eu repeti Tá? Mas o programa de gravação Bugou aqui Mas pela segunda vez O jogo acabou crachando Dessa vez o que eu fiz? Eu tirei a super velocidade do trem Como vocês podem ver Tá ali, ó Eu vou tentar acelerar ao máximo Ó, até que ele pegou As... As duzentas... É... As duzentas... É... Duzentos quilômetros por hora Tá sem o mod De velocidade, tá? Só pra lembrar Vamos ver agora E o trem tava bem devagarzinho Quando eu subi aqui, mano Tava bem... Bem fraquinho Vamos ver se vai ter... É... Se vai bugar novamente Espero que dê Vamos lá Ó, tamo aqui com o Michael já Vamos ver Será que é só a skin Ou realmente é a velocidade? Vou tirar essa dúvida agora Pela segunda vez Crachou E eu tive que tirar A super velocidade Do trem bala É... Pelo menos a... A skin Vamos ver A skin vai ser a do trem bala Dos dois, né? Ó lá Eita Tava com a skin Do trem bala Mas... Caraca, moleque Ficou a skin normal, ó E por que que eu achou... Ah, essa aqui não tá normal Que loucura, cara Deixa eu ver se na água Aí, ó Ficou a skin normal Não mudou na cutscene, véi Que loucura Primeira vez que eu vejo isso Bom, galera Como vocês podem ver aí Tava a skin Mas aqui Na hora de bater Sequer ficou a skin Então É impossível Dos trem bala Se chocarem Um com o outro A não sei que Como eu disse Encontra aí um mod Que... Aí, ó Essa parte aqui Ficou, pelo menos Mas na hora da batida Ele, ó Não ficou Estranho, né? Bom Espero que vocês tenham gostado Se gostou Já sabe Clica no gostei E compartilha Lembrando que isso aqui é um teste Pode dar certo Pode dar errado E esse É o propósito dos vídeos Beleza? Fui! Fui!